Estou aqui com a 6K Pro e vou mostrar para vocês hoje como é que trabalha aqui com o monitor da câmera, como é que eu configuro esse monitor, como é que são essas informações, como é que a gente faz via touch screen, como que funciona isso. Vem comigo que é legal. Como é que configura todas as informações de monitor aqui, são configuradas via touch. É muito interessante. E aliás, lembrando, tudo que eu falar dessa câmera 6K vale para 4K e para 6K Pro. Tá ok? Então, uma das configurações de display é esse ícone aqui. Aqui, nesse ícone eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções de configuração. Primeira delas aqui, e todas elas, cada uma delas, melhor dizendo, tem on e off. Coloca aqui, zebra está off. Se eu colocar on, aí eu configuro zebra. Tá ok? Aqui, esse segundo aqui, é o tal do autofoco. Tá? Então, como que você configura o autofoco? Lembrando que o autofoco é este botão aqui, hein? Tá? Você mira ali e aperta aqui que ela entra em autofoco. Obviamente, se a lente tivesse recurso. Esse aqui, é o aspecto. Tá? Ó, tô aqui, ó. Se eu quiser ter o aspecto 4.3, ó, para saber o que vai gravar em 4.3, e assim por diante, é aqui. Também, ó, on e off. Esse terceiro aqui, é muito legal. São os grids. Isso é muito útil. Por exemplo, vou dar um on aqui, ó. Vamos deixar o thirds aqui, ó. A regra dos terços, ó. Vamos dar um on, terços. On, ó. Ele permite aqui, ó, para você aplicar a regrinha dos terços. Aqui, ó, é safe area. Um que eu gosto bastante aqui também é esse horizon. Que ele põe essa cruz aqui, e vê se a câmera está na linha do horizonte. Se não, ó, se ela estiver acima, vai ficar uma linha acima da linha do horizonte. Se estiver abaixo, também. Esse dot aqui é um pontinho no centro do sensor, tá? Tem a crosshair, que é essa cor aqui, essa cruz aqui também, tá? Eu prefiro esse horizon aqui, muito mais legal. Aqui, safe area. Safe area, ó. Você seleciona aqui, é uma área de 95%, por exemplo, ó. Ela te põe uma área de segurança, tá? E aqui é o false color, ó. Deixa eu dar um on. Ela é através de cores. Ela te mostra se a exposição está legal, tá? Ela vai por cores. Ela mostra se a exposição está legal ou não. Aqui, eu estou no fundo verde. Não vai ser muito útil nessa situação. Mas, em tese, as cores, ó. O rosa significa, para peles claras, que a exposição está correta. O verde, peles escuras. Quando tiver amarelo ou vermelho, significa superexposição, tá? Essas informações aqui, também, existem em menu. Eu posso configurar esse monitor pelo menu de monitor. Pode ser LCD, pelo saída HDMI ou para ambos. Muito embora, tudo que está aqui, já foi visto lá. Com exceção, algumas coisas como Clean Feed, por exemplo. Que é as informações de monitor, você limpar para que ele não saia no monitor, né? Mas eu não preciso entrar no menu para isso, ó. Eu, simplesmente, tenho uma dica legal, ó. Você faz assim, ó. Você arrasta o dedo, ele já tira as informações, ó. Um clique e um arrasta, tá bom? Gostou da dica? Apenas para lembrar-os que, adquirindo sua câmera aqui na Sigma, o treinamento é gratuito.